Olá, meu nome é Renato Marafon e eu sou editor-chefe do Cinepop. Hoje eu venho contar pra vocês sobre o caso Verônica. No dia 15 de junho de 1991, a polícia de Madrid recebeu um chamado. Eles foram até a casa e o que eles encontraram lá foi assustador. A história foi transformada em um filme que já está disponível na Netflix e promete te assustar muito. E hoje eu venho fazer a crítica pra você de Verônica. Filme de terror espanhol que entrou aí de surpresa na Netflix e que está com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Mas isso não significa muita coisa, porque não significa que o filme ganhou 10 de todos os críticos, mas sim que ele ganhou nota acima de 6 de todos os críticos que o Rotten Tomatoes agrega as críticas. Então ele tem 100% de críticas positivas, mas não significa que ele tem nota 10. Mas será que Verônica é bom mesmo? Antes de eu começar a crítica, eu queria pedir pra você curtir aqui o nosso vídeo, pra eu poder continuar fazendo aí esses vídeos especiais pra você. Verônica traz uma premissa que já foi bastante usada em Hollywood, mas dessa vez a gente está falando de um filme espanhol. A Verônica do título é uma garota, ela tem aí seus 16 anos, ela tem cuidado das duas irmãs gêmeas e do irmãozinho, porque a mãe vive trabalhando. E um dia ela e duas amigas da escola decidem brincar de Ouija, a velha brincadeira do copo que todo mundo aí acho que fazia quando era adolescente. O problema é que ela decide fazer essa brincadeira bem no dia de um eclipse solar. E no momento que o sol é coberto pelo eclipse, o copo quebra. A partir daí, alguma coisa volta pro mundo junto com a Verônica e começa a assombrar ela e os irmãozinhos dela. Apesar da trama ser bastante batida, a direção do Paco Plaza é sensacional. Ele que já havia entregado aí pra gente a franquia Rec, que trazia também uma história muito louca de zumbis, meio fan footage. Ele consegue fazer uma direção espetacular aqui. As cenas são muito bem dirigidas, ele trabalha com um jogo de sombras que conseguem criar um clima de tensão. Uma das melhores cenas da produção é uma cena que ele consegue fazer com gênios. Lembra aquele brinquedo dos anos 80, 90? Que eram quatro cores e você ia apertando elas, era um jogo de memória. E com esse jogo de cores ele consegue fazer uma cena muito assustadora, que eu gostei bastante. Mas é um filme que ele foge dos padrões hollywoodianos. Então Verônica é um filme espanhol que foge da caixinha. Ele não chega a ser um terror pós-moderno, igual a bruxa e ao cair da noite. Mas ele também não é um terror de jump scares, igual os filmes norte-americanos que a gente tá acostumado a ver. Ele é um terror que ele consegue criar um clima de tensão, a trilha sonora é sensacional. E ao mesmo tempo ele não apela pra sustos fáceis. Então é legal a gente ver aí um filme um pouco mais diferente do que a gente tá acostumado. Eu achei que ele é uma mistura muito gostosa ali de Quando as Luzes Se Apagam e o Ija Origem do Mal, mas com um toquinho ali espanhol. O roteiro do Fernando Navarro ele é muito bem escrito, ele vai construindo um toque de suspense. E no final a gente descobre que essa história na verdade realmente existiu. Então ele é baseado em uma história real, que aconteceu em Madri em 1991. No final a gente vê ali umas fotos bem chocantes, que parece que a história realmente aconteceu e assustou os moradores de Madri. O elenco também é acima da média. A Sandra Scasseno, que vive a protagonista, ela consegue passar medo com o olhar. Eu gostei muito da atuação dela, apesar de ela ser adolescente, ela dá um show. E a Freira, que é a melhor personagem do filme, vivida pela Consuelo Trujillo, ela tá espetacular, ela mete medo mesmo. Mas a única coisa ruim é que não dá pra assistir o filme dublado. A dublagem da Netflix tá horrível, tem que assistir ele legendado em espanhol mesmo. Por fim, eu gostei bastante de Verônica. Não é um filme de terror sensacional, mas é um filme de terror que consegue entreter a gente. Paco Plaza tá de parabéns. Grande parte do sucesso do filme é a direção dele. Ele consegue criar um clima de suspense de terror, usando um jogo de luz muito bom. Uma câmera que acompanha a protagonista. E às vezes a câmera, ela acompanha a protagonista de umas maneiras tão estranhas, que causam uma sensação de desconforto na gente. Uma cena que a protagonista levanta da câmera e a câmera pega ela de uma maneira que parece que ela tá flutuando, e na verdade não. É só um jogo de câmera mesmo. Então eu achei sensacional. Paco Plaza tá de parabéns. É um filme tão bom quanto o Rec, que já era um filme dele que eu gostava muito. Mas, como eu disse no começo da crítica, vai dividir opiniões. Tem gente que achou o filme muito bom, por não apelar aí por jump scare. E tem gente que eu já vi que comentou aí no Facebook do Cinepop, que achou que parece um episódio de malhação de Halloween. Então, fica aí pra você mesmo assistir, tirar as suas próprias conclusões. E não esquece de depois vir aqui comentar na crítica o que você achou. Se você achou Verônica assustador, que ele conseguiu segurar aí no suspense do começo até o fim, ou se você achou Verônica ruim. Eu gostei. Achei que ele tem um probleminha ali, porque ele suga muito clichês. Então a gente vê coisas que a gente já viu no cinema hollywoodiano, Invocação do Mal, ele bebe ali na fonte de vários outros filmes, mas não prejudica o resultado final da produção, mesmo porque a direção é muito talentosa. Verônica nota 6,5. Aiúdanos, dura esse chamado.